Apresentamos a vocês... O Museu da Barbie! Minha santa Barbie! Essa é a coleção de todas as maravilhosas Barbies que vieram antes da gente no mundo das bonecas. Do primeiro look da Barbie até o de hoje! É isso aí! Eu amei! Todas as Barbies de todas as décadas têm uma coisa em comum. Somos todas... Cúnicas! Todas as meninas em Doha Quero ouvir vocês celebrando Tem o piloto, a primeira e Pitches and Grimm Tem a Twist and Turn e muito mais por aqui Nossa primeira boneca, presidente Sem esquecer dessa cirurgia, excelente O que a paleontologista achou? Tem a rockstar, glamourosa, somos um show Uh! Elas arrasam Suas roupas são supressônicas Eu acho que a palavra é icônicas Ah! Saltos bem brilhantes Ternos e gravatas E o que gostar Somos quem quisermos ser então, Hal, né? Sim! Nós nos orgulhamos A história da moda É icônica Nós amamos Vamos! Barbie icônica! Somos uma só Somos brilhantes Somos brilhantes Iconicas Vamos lá bonecas E aí? É hora do show É isso aí Uau! Olha o look da Barbie paleontóloga dos anos 90 Uau! A gente é demais De balançar o esqueleto Que maneiro! A Barbie pelota dos anos 80 O céu é o limite Barbie cirurgiã dos anos 70 Tão talentosa Ela deve ter ficado cirúrgica nesse luto Por último Essa Barbie de 1960 É muito importante pra gente Ela literalmente foi até a lua Antes mesmo dos humanos Vocês estão preparadas? Apresento a vocês A Barbie astronauta Ai, não! Ai, não! Oh! Ah... Barbie? Nós temos um problema A roupa da astronauta Sumiu! O que a gente vai fazer? Essa roupa faz parte da nossa história Como nós vamos nos inspirar sem ela? Ai, gente! Talvez a gente precise pensar fora da caixa Exatamente! Não se preocupem, meninas O mundo das bonecas vem nos inspirando há mais de 65 anos Uma roupa desaparecida não vai mudar isso Eu também acho, Barbie E... Tenho certeza de que vamos encontrar Isso! Vamos nessa! A gente só precisa... Pensar fora da caixa! Tchau!